O anão não sabe só se é Billy em Tuchouro. Não vai ganhar. Não vai ganhar, tu vai ver. Não vai ganhar. Não vai ganhar. Toma que vai ganhar. Não sabe jogar a roleta. Não sabe jogar a roleta. Toma. Toma chega Aoua. Boa, está loucura. Tchau, tchau. O que é isso? Eita Maturi, mano! Eita, like, galera! O bicho não vai ver com um viabilho, Kim, boneco pra ele, não vai ganhar, não. Com sorte! 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 O que é que você amou? É uma das pessoas que são reduzidas, né? versículo 2, vai! Sim! 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 . . . . . . . . . Não, 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 não. Oh, tá jogando na loucura. Vai sair, vai ficar ficando. Vai ficar ficando muito trabalhando. Ah, do Levent que eu vou te bater também. Vou sim agora. Haha. Que lindo, amigo! Live! Eu sou o melhor na roleta. Que triste. Olha, vem Angel pra mim. Eu desci a barraca nisso. 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 Corte, velho! Corte, velho! Tão daia! Ah, foi vindo, malandro! Eu tô aceitando dano, que perfeito! Toma! Que suco, que suco! Pô, mano! Não podia ter pegado não, mano! Cadê o toque? Vixe, vem Kim pra ele, hein! Vem Kim pra ele, mano! Põe Kim primeiro não! Põe Kim primeiro eu desço a burraça! Round 1, FIGHT! Toma, vem cabecinha, tá loucura! Tá loucura, vem cabecinha! Vem cabecinha, tá loucura! Vem cabecinha, tá loucura! Vem pedre para aliga! Jó para mim! E verdadeiramente, até o padrão panel, foiновasão P & P & P Otaque, otaque, otaque Não! Não! Que set linda! Rápido! Vou jogar! Rápido! Rápido! Que lindo amigo! Que lindo amigo! Que set moço! Respeita mano! Que lindo mano! Nossa que lindo o set mano! Tá doido! Joguei igual cabecinha! Vai! 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 O Juan na loucura velho! Não! Não faz isso! Eu faço nem cabecinha! Eu faço nem cabecinha! Eu faço nem cabecinha! Eu faço nem cabecinha! Comechei! Chão! Eu faço nem cabecinha! o que é isso? Não é o que ele está Achei 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 O que é isso? Achei Não ataca Não ataca O que é isso? É, Drago! Toma, seu bairro! Bairro! Bem, bom, bom! Um, 1,0 e pronto! Bem, bom! O que é isso? Did you kill me? I'm gonna kill you What a beautiful baby He said he was gonna kill me He said he would kill me He's gonna kill you Fight! 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 E aí E aí Hehehe, que velho! O que? Vamos, mulher! Que lindo, amigo! Triste, meu lindo! Ai, que lindo! Que linda, meu lindo! Que linda, meu lindo! Que linda, meu! Oswaldo, eu estou sempre a ver um Billy, qualquer coisa, né? Certamente! Que linda, meu lindo! Que linda, meu lindo! Que linda, meu lindo! Mas a roleta é isso mesmo! Tem jeito não, a roleta não sabe o que vai vir não! Que linda, meu lindo! Que linda, meu lindo! Que linda, meu lindo! Não, 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 não. O que é isso? É isso aí. É isso aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não É um jogo direitinho, cara. Tem que dar sorte a frente do mundo. E aí Então Roca Ir! Não é? E aí E aí E aí E aí Bem, é? E aí E aí Aí Eu me encontrei Eu acho que ele não está em um lugar Olha que isso Olha que isso Olha que isso Olha que isso Boa balada para a Sérgio! Tipo! Tchau, tchau. É uma balada de 7 mano, vamos lá. Não vem o boneco para ele, mano. Nossa, mano, ele está descarretado. Veio só o King, não é mesmo. Nossa, mano, aí não dá, né? Aí não dá, né? CD da loucura que ele fez lá, o Ten acertou, mano. Round 2, fight! Tá, tá, tá! Tá, tá! O que é isso? Round 3, fight! R4, fight! O que é uma loucura? O que é uma loucura? Obrigado. Para, que loucura! Vou cobrar! O que? Não, não, não. Ele tem um barriga, não tem um barriga! Não, 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 não. Não, não, não. Mas não. Não, não. E aí, não. Fugiu, fujão! Ataca, cara! Que risco, mô! Fugindo, moço! E bem Angel, hein? Lindamente, bem Angel, velho! Fugindo, tá igual a você, Dragon! E aí E aí E aí E aí E aí Tá fugindo que nem o Dragon! Tá fugindo que nem o Dragon! Nossa, mentira! Mentira o Dragon! Tá fugindo que nem o Dragon! Teste jogando que nem o Dragon! O Dragon! É um estudo! Com burned-o de criação! Teste jogado! Carte deaufando! Triste jogado um cheiro! Koukou! Pronto! Teste jogado! O que é isso? É isso? É isso! É isso? É isso? É isso? Vamos ver o ano de ano de semana? Rourdes, pós. É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Tchau, tchau, tchau. Tá jogando que nem Dragon, mano. Tá jogando que nem Dragon, mano. Só por isso. Mentira, mano. Nossa, mentira, mano. Não tá fazendo isso, não. Nossa, que lindo, mano. Boa, tá só uma fuga. Tá que nem Dragon, só uma fuga. Tá jogando, tá jogando. Um tiro. Tá jogando Dragon, só uma fuga. Vamos lá. Tras entrada de tiro. É rapidito muito. Tão roubo. Outro. Tor, for lá. Triste. Triste. Aí tem, despertelar距 2005. Ah, parecia a minha dor, né? Tá que nem o C, Dragon. Só? Nossa, aqui não tinha aí, nossa. Tem que ter essa jogada também, hein? Tem que ter ele. Tchau, tchau. Tchau! Tome! Fica aí, só fugir! Toma, bate a raça! Manda aí, lindamente! Tome! Fica aí, só fugir! Toma, bate a raça! Tome! Puta, jogando que nem grave! É, mentira, cara! Tô jogando que nem fui! Caralho! �� 씨, bate a raça! Ah! On! ن calling! Tome! Tome! Ó tá stompe! Eita! Round two! Fica aí! Não, 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 não. A mão de Juan? Nossa, pelo amor de Deus, cara! Muito ruim! Eu me mato, eu me lembrei ainda. Eu não me sinto, eu não me abraço, eu não me abraço. As garra é pra sete Eu não amo sete mano Eu não amo sete na moral Eu não amo sete Eu não amo sete Na moral eu não amo sete mano Que linda Sete lindíssima Eu não amo sete Eu não amo sete Você não amo sete Eu não amo sete É uma lida! Maravilha! É uma lida! Roo! 2, 2, 1! TALO! TALO! Sociedade! COMPLETE! 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 AAAAAAAA! TALO! É uma lida! É um pouco de combate! É uma lida! Um, dois, dois, três, emp! Ah! Vem aqui, parece que a correria! Tomou! Como, companheiro? Manda aí ele, linda, mano. Oh, não vem os bonecos pra ele, mano. Nossa, filha. Olha, pra mim vem, mano. Nossa, até tá. Nossa, o homem vai ficar p***. Nossa, pra mim vem os bonecos, pra ele não vem. Nossa. Nossa, ae. Ae. Round 2, fight! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.